A imagem da moto completamente destruída é impressionante. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a carreta de quase 20 metros de comprimento atingiu a traseira da moto, próximo à alça de acesso de Bonfim Paulista. Com impacto, o piloto e o garupa da motocicleta foram arremessados. Depois da batida, o caminhão ainda passou por cima do veículo. Apesar da gravidade da colisão, as vítimas tiveram apenas ferimentos leves. Ambas foram levadas para uma unidade hospitalar da cidade. O motorista da carreta não teve ferimentos. A Polícia Civil investiga os motivos do acidente. O trânsito no local não precisou ser interditado. Com imagens de Antônio Damasio, Thaís Murari para o programa do Léo.